Opa, pa, 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 correu, chefe, correu, chefe. Vai, moleque, quem é esse cara? Senta preso, senta aí, senta. Em segundos, o flagrante. Para, 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 para. Os policiais saem em perseguição. Vai, 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 para, para, correu, chefe, correu, chefe. A respiração ofegante e a luz da lanterna. Vai, vai, Luiz Dias, vai, Luiz Dias. O comparsa já sabe, a casa cai. Senta preso, senta aí, senta. Senta. Então deixa o meu filho ver, por favor. Tá bom, senta aí, senta aí. O segundo procurado conseguiu se embrenhar no mato. Mas por pouco tempo. Aqui tem mais um indivíduo, aqui, ó, que estava omiseado no mato. Uma quadrilha de furto de veículos desmantelada, tudo em minutos. Mas foram horas para chegar até aqui. Vai, vai, foi. O comando do 4º BAEP patrulha as ruas e avenidas da Zona Leste de São Paulo. É o início do turno da noite. Os policiais observam tudo e todos. Chega a mensagem no rádio. É um resumo massa. Na cor branca, ano 2019. Foi roubo por dois indivíduos. De roupa escura. Roubo pela avenida Itajuíbe. Essa ocorrência está fora da rota desse esquadrão. Apesar da missão ser a mesma, coibir o furto e o roubo de veículos na região. Eles seguem para outra área. A delegacia de São Mateus, na Zona Leste, registrou o maior número de roubos de veículos no primeiro semestre desse ano. O número total de furtos nesse período já é maior que os primeiros seis meses de 2019, ano pré-pandemia. A média em São Paulo é de 105 veículos furtados por dia. Não demora e o esquadrão parte para ofensivo. Sinais luminosos e sonoros acionados. Começou a caçar. Agora, o patrulhamento não faz mais parte da paisagem urbana. É o protagonista. Dentro da viatura, o chamado que virou a chave do esquadrão. De próximo, pode-pilar. Um ponto zero, automático. De forjança, 2022. Essa ocorrência está na área desses policiais. Eles aceleram. Caixa de Médicos. Mas pela frente. O trânsito em placa. Baixou aí para 15 minutos agora. 15 minutos. Não descaime, não. Não descaime. Está dando... 5,8%. Mas está em movimento? O veículo furtado tem rastreador. Ligou o veículo. Ainda parado. Parou agora. Veio que está parado. Está na Caxinésis. Está na Caxinésis ainda. O nosso QTH próximo ao Vitória do Centinho ou não? O hotel, eu digo. Ele falou que vai estar por ali. Não teve mais movimentação, mas ele deve estar por ali. Muita movimentação no caminho. Eles têm pressa e o comandante toma uma decisão ousada. Está em movimento. Segura, segura. É, mas não teve movimentação, né? A CIDADE NO BRASIL A viatura tenta ganhar minutos preciosos. A corrida é para pegar a quadrilha em flagrante. A estratégia no congestionamento. Nas ruas do bairro, o trânsito melhora e eles ficam atentos ao veículo furtado. A equipe está perto do local indicado pelo rastreador. O esquadrão decide dar a volta e chega de surpresa. Eles aproveitam o caminhão e escondem a viatura. Na sequência, decidem continuar a pé. Os policiais correm, encobertos pelo veículo, e chegam até a esquina. Checam atentamente a rua. E retornam para a viatura. O clima é de apreensão. O Billy, dá uma olhada nessas garagens aí. Olha aqui a esquerda. Até que um berro chama a atenção dos policiais. Alguém se aproxima da janela do motorista e passa a informação. O que você faz o hotel? . .